Hoje eu tô enjoado, tô lacrado Já liguei os irmão no rádio Atrasalado, tá porzado Hoje inveja o meu carro Tô de Camaro, dos mais caros Com a minha fiel do lado Atrasalado, tá porzado Hoje inveja o que eu faço Com muito esforço, nós chegou Olha só, Deus abençoou Lancei um robô, um trator Já saquei os retrovisor A multistrada, carenada Pra dar um giro na quebrada Eu ligo a moto e taco o macho Eu vou sem cap, sem placa Mulherado, tá porzado No estilo do quebrado Eu ligo a moto e taco o macho Eu vou sem cap, sem placa Oi bololo, no bailão Já acionei os meus irmão Tô de copão E na mente eu tô Com o canque do bom Oi bololo, no bailão Já acionei os meus irmão Tô de copão E na mente eu tô Com o canque do bom Oi bololo, no bailão Já acionei os meus irmão Tô de copão E na mente eu tô Com o canque do bom Hoje eu tô enjoado, tô lacrado Já liguei os irmão no rádio Atrasalado, tá porzado Hoje inveja o meu caldo Tô de camaro, dos mais caro Com a minha fiel do lado Atrasalado, tá porzado Hoje inveja o que eu faço Com muito esforço, nós chegou Olha só Deus abençoou Lancei um robô, um trator Já saquei os retrovisor A multistrada, carenada Pra dar um giro na quebrada Eu ligo a moto e tá com macho Eu vou sem cap, sem placa A mulherada tá porzada No estilo do quebrado Eu ligo a moto e tá com macho Eu vou sem cap, sem placa Oi bololo, no bailão Já acionei os meus irmão Tô de copão E na mente eu tô Com o canque do bom Oi bololo, no bailão Já acionei os meus irmão Tô de copão E na mente eu tô Com o canque do bom Oi bololo, no bailão Já acionei os meus irmão Tô de copão E na mente eu tô Com o canque do bom Oi bololo, no bailão Já acionei os meus irmão Tô de copão E na mente eu tô Com o canque do bom DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Tô de copão E na mente eu tô Com o canque do bom Já saquei os retrovisores A multistrada Carenada Pra dar um giro na quebrada Eu ligo a moto e tá com macho Eu vou sem cap, sem placa Cabulinho Tchau